Olá, meus seres! Eu espero que tudo bem com você. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal de Biologia Bem na Bio, mantendo o nosso foco de revisões para o vestibular da Unioeste. Coloquei o tópico aqui, evolução. Você vai falar sóstico, mas apareceu ano passado. A questão tinha gráficos de tipo de seleção natural. Tu acredita que vai cair de novo? Não, eu não acredito. Mas vai que a Unioeste vai para outras áreas da evolução? E faz lembranças de termos com vocês. Então é isso que eu gostaria de fazer. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like se você gostar. Se você não gostar, deixe suas observações para melhor chegar a informação até você, meu ser de luz. Primeiro, evolução significa mudança. Quando nós pensamos em evolução orgânica, ou seja, evolução dos seres vivos, ela vai ser sinônimo de mudança. Ou o que o senhor Charles Darwin falava sobre descendência com modificações. Sempre eu falo para os meus aluninhos, eu, soste, indivíduo, evoluo. Não, eu, soste, indivíduo, não evoluo, pensando na evolução orgânica. Agora, os filhos dos filhos dos filhos dos meus filhos, ah, esse sim, esse sim, esses vão carregando pequenas diferenças, pequenas variações, e essas pequenas variações, elas podem contribuir para a sobrevivência desses indivíduos ao ambiente, serem transmitidos aos seus descendentes e os filhos dos filhos dos filhos dos filhos, acumulando essas características. Depois de um passado tempo, eles vão garantindo fixação de determinadas características num determinado ambiente. Não esqueça que o ambiente é essencial. E tanto o Charles Darwin, como o senhor Lamarck, que foi o primeiro aí, uma mente brilhante, muito importante, para trazer uma ideia de como os seres vivos mudam e combater o fixismo, ou a ideia de fixidez das espécies, que as espécies não mudavam. O Lamarck e o Charles Darwin vão observar que o ambiente é um potente agente dessa mudança. Para o senhor Lamarck, o ambiente mudava, e aí as espécies mudavam voluntariamente, se esforçavam para se adaptar àquela condição. Tanto que ficaram famosas as leis do uso e desuso dos órgãos, e depois de ele se esforçar tanto, ele conseguia ainda transmitir isso ao descendente. Então a famosa transmissão dos caracteres adquiridos, que são associadas ao senhor Lamarck. Charles Darwin, Alfred Russel Wallace e dois ingleses, trarão para nós uma ideia maravilhosa de seleção natural. Que traduzimos em duas palavrinhas que a União Oeste fez referência na edição do ano passado, ou do último vestibular, 2019, para seleção natural. A ideia de sobrevivência mais reprodução. Então os indivíduos da população que têm mais chances de sobreviver, ou que sobrevivem por mais tempo, terão mais chances de deixar descendentes. Então a isso a gente vai pensar como seleção natural. E na última edição, nós tivemos a cobrança de gráficos de tipos de seleção natural. Seleção estabilizadora, seleção direcional, disruptiva. Quando nós olhamos para esses gráficos, a gente consegue ver esses tipos de seleção. Então existem tipos diferentes de seleção natural. Se você for olhar as suas anotações e seus estudos, você vai lembrar disso. Eu foquei aqui numa ideia da teoria sintética da evolução. Você vai falar, mas tem a historinha de que Charles Darwin não conseguia explicar as diferenças entre os seres, e aí vai vir a genética, perfeito. Então a gente vai partir aí de 1900, 1930, 1940. Nós temos aí uma famosa teoria sintética da evolução, que várias mentes brilhantes contribuíram para a sua construção. E ela vai levar em consideração a ideia de seleção natural, de sobreviver e reproduzir. Uma ideia muito linda e maravilhosa, proposta por esses dois indivíduos. Além dessa ideia de seleção natural, nós teremos as mutações. E as mutações são as formas alteradas de um gene. As mutações criam os novos alelos. E os alelos aí sim são as formas alteradas de um gene. Então o gene é uma receita. Então lá na genética a gente viu que tinha o alelo azão, mas também tinha o alelo azinho. Então essas aqui são formas mutantes de um gene para produzir pigmentação na pele, por exemplo. Então a mutação cria esses novos alelos. Eu tinha uma informação genética inicial. Pela dinâmica das moléculas, pela ação de luminosidade ultravioleta, de substâncias químicas, de vírus, que são agentes mutagênicos, eu tenho a formação desses novos alelos. Ah, mas tem que ter um agente mutagênico? Não, não tem que ter. A própria dinâmica das moléculas lá em nível celular, e erros que ocorrem durante a duplicação do DNA podem ser transmitidas às novas células, aos novos indivíduos, e ali eu tenho mutações. Então a gente vai ter esse pensamento forte para a prova. E a recombinação gênica, só acho? A recombinação gênica é a ideia de misturar essas novas características. A reprodução sexuada é essencial para a evolução, pois ela vai garantir essa recombinação gênica através daquele fenômeno maravilhoso chamado crossing over ou permutação gênica, que nós vimos lá na divisão celular, lá na meiose, prófase 1 da meiose, troca de fragmentos de cromossomos homólogos. Então isso vai gerar novas combinações alélicas. E a famosa segregação independente, lá da segunda lei de Gregor Horan Mendel da genética. Então, por reprodução sexuada, a gente vai pensar aquela ideia de que eu tenho um gameta masculino, um gameta feminino, ou essas células reprodutivas ou oriundas de indivíduos diferentes se encontram num fenômeno chamado fecundação. E aquele indivíduo formado vai carregar essa mistura de características ou esse conjunto desses alelos. Então isso será essencial. A reprodução sexuada gera variabilidade genética. A seleção natural atua e reduz a variabilidade genética da população. A União Oeste pode falar que a seleção natural aumenta a variabilidade genética da população. Mentira! A seleção natural reduz a variabilidade genética nas populações. A variabilidade genética é criada através dessas mutações, criando os novos alelos, através da recombinação, misturando essas nossas variedades, após o processo de reprodução sexuada. Então tome cuidado, que às vezes a União Oeste troca um monte de palavrinhas, termos, e tenta induzir você a errar. Mas você não vai. Você não vai. Isolamento reprodutivo. Uau! O isolamento reprodutivo é responsável pelo fenômeno chamado de especiação. O isolamento reprodutivo é aquela interrupção no fluxo gênico. Os indivíduos de uma população A estão aqui. E esses indivíduos da população A, eles estão cruzando entre si. Eles estão gerando descendentes. Eles estão ali gerando filhotinhos. E esses descendentes estão crescendo, chegando na vida adulta e reproduzindo. Está tudo bem, legal. De repente, veio uma chuva intensa. De repente, veio uma mudança ambiental intensa. E criou um riozinho e acabou separando aquele ambiente terrestre. Criando dois novos ambientes. Então se instala ali uma barreira geográfica. Os indivíduos agora estão separados numa população A e numa população A Tanto que o sócio chamou de espécie A1 e espécie A2. Vai falar, por quê? Porque o tempo passou. O tempo foi passando. As mutações foram ocorrendo. A seleção natural foi ocorrendo. E esses indivíduos aqui se alimentavam de uma coisinha. Esses outros se alimentavam de outro. Esses recebiam uma intensidade luminosa. Esses de outros. Com o tempo, eles foram acumulando diferenças, diferenças e diferenças. E eu estou colocando aqui para vocês que eu tive a formação de uma espécie A1 e de uma espécie A2 com o passar desse tempo. Então eu tive um fenômeno chamado especiação. Eu tive a formação de novas espécies a partir dessa população original. Você vai falar, quanto tempo demora isso? sócio? Eu vou falar, não sei. Depende. Isso é variável. A prova não vai explorar isso de vocês, mas ela pode explorar, obviamente, isolamento reprodutivo levando a essa espécieção. E eu sei que vocês estudam num ritmo frenético, então essa espécieção que eu representei aqui, ela é chamada de uma espécieção alopátrica. Alos de diferente e pátria de um local de origem. Então alopátrica porque ela ocorre em ambiente diferente. Você vai falar assim, diferente ambiente sócio? Isso. Houve um isolamento geográfico e depois houve ou vai ocorrer o isolamento reprodutivo. Aquele isolamento reprodutivo, ele podia ser pré-zigótico, antes da fecundação ou pós-zigótico, após a fecundação. E pra existir especiação, eu preciso de isolamento reprodutivo. O mais comum e de observação de estudos biológicos é essa especiação alopátrica, em que nós temos um isolamento geográfico seguido de um isolamento reprodutivo. Mas eu abri a prova só acho que estava escrito especiação simpátrica. Esse termo aqui também pode existir em prova e faz uma referência à ideia de uma especiação no mesmo ambiente. E aí nós não teríamos essa barreira geográfica. Esses indivíduos da população ancestral poderiam sofrer mutações ou mudanças ali naquele mesmo ambiente. Eles estavam ali naquele mesmo ambiente acumulando essas diferenças nesse mesmo ambiente e separando-se no mesmo ambiente. Então na especiação simpátrica eu tenho a formação de novas espécies em um mesmo ambiente. Na especiação alopátrica eu tenho isolamento geográfico separação dos ambientes seguido do isolamento reprodutivo. Mas tem que ter isolamento reprodutivo. Tanto na especiação simpátrica quanto na alopátrica existe um isolamento reprodutivo para a formação de novas espécies. Então tomem cuidado cuidado porque vai que a União Oeste pensa um pouquinho diferente em relação a cobrar evolução de vocês. Também termos como analogia homologia e radiação adaptativa vão aparecer na questão que eu vou projetar e aí eu quero trabalhar esses termos dentro da questão com exemplificação para vocês. Tá bom? Vamos lá Roma 7 da 7 se você não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like sua observação para melhor trazer informação para você. Olha a questão aí vamos lá Relacione as afirmativas indicadas com números romanos com os processos e evidências evolutivas numeradas de 1 a 4 Comparando-se a nadadeira da baleia com a nadadeira do peixe verifica-se que essas estruturas possuem semelhança na forma e função mas origem imbiológica distinta. Nadadeira do peixe e nadadeira da baleia você vai fazer uma associação no item 1 com termos lá embaixo convergência analogia irradiação adaptativa ou homologia Número 2 Comparando-se a nadadeira da baleia com o membro superior verifica-se que essas estruturas possuem a mesma origem embrionária Então aqui você tem o número 2 Muito bem Vamos ver Número 3 Baleias e peixes vivem no mesmo ambiente Número 3 Vivência em um mesmo ambiente Baleias e humanos são mamíferos que ocupam hábitats diferentes E aí eu tenho que fazer uma associação Aqui no número 1 você vai associar com o termo 2 que é analogia Você vai pensar que a nadadeira do peixe e a nadadeira da baleia apresentam uma mesma função e apresentam diferentes origens ancestrais Então eu tenho uma diferença aí em relação à ancestralidade Isso a gente vai pensar como uma analogia A gente vai pensar nos órgãos análogos que não demonstram ancestralidade comum mas demonstram uma mesma funcionalidade Comparando-se a nadadeira da baleia com o membro superior Nadadeira da baleia membro superior são estruturas homólogas Nas estruturas homólogas nós podemos ter a mesma ou diferente função Mas a regra aqui meus queridos seres é a ancestralidade comum Então a gente vai ter aqui órgãos análogos aqui em cima ou seja analogia Aqui nós teremos aquele termo homologia fazendo uma representação à ancestralidade comum Então o item 1 eu associei com 2 e o item 2 eu associei com o 4 No item 3 Baleias e peixes vivem no mesmo ambiente Isso aqui a gente vai pensar em convergência evolutiva ou evolução convergente Peixes e baleias vivem no mesmo ambiente e até eles têm formatos corporais semelhantes O ambiente é o agente seletivo Então mesmo com ancestralidades diferentes eles mantêm características anatômicas funcionais semelhantes pois o ambiente seleciona isso para eles melhor sobreviverem ali Então convergência evolutiva A analogia está ligada a essa ideia de convergência evolutiva E aí nós temos lá Claro aqui a gente associou com o número 1 convergência evolutiva em relação a serem espécies diferentes selecionadas no mesmo ambiente e terem um formato corporal semelhante Então eu pensei nisso Baleias e humanos são mamíferos que ocupam hábitats diferentes Opa Aqui a gente vai pensar no número 3 e naquela ideia que apareceu também na Universidade Federal do Paraná que você tem um ancestral e a partir do ancestral você tem a formação por exemplo ou a origem desses seres aqui que ocuparam o ambiente aquático Opa ou que de mamíferos terrestres fizeram essa caminhada para esse ambiente aquático e aí você tem o ser humano esse esqueminha aqui faz aquela relação com a irradiação adaptativa então a partir de uma população ancestral espalhar e colonizar diferentes ambientes então isso a gente vai pensar como irradiação adaptativa a partir de ancestral vários indivíduos explorarem nichos diferentes adaptados a ambientes diferentes a partir de uma ancestralidade comum associando os itens ficamos com alternativa a então cuidado com esses termos e também com as ideias anteriores sobre o processo evolutivo tá bom espero estar contribuindo se você gostou deixe seu like se inscreva um abraço e bom estudo a todos soquinho soquinho como cumprimentos de 2020 2021 e bom estudo seres